Oi gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu tava aqui fora com o pirata e eu vim fuçar aqui embaixo. Lembra o que eu venho fazer quando eu fuço aqui embaixo, né? E sim gente, dessa vez tinha uma lacraia. Aqui ó, olha ela aqui, olha ela aqui. Vamos pegar. Calma. Ai. Tenho medo de machucar ela. É rápida. Pirata, para cara. Ai meu Deus. Perdi de vista gente. Fui olhar pro pirata aqui e acabei perdendo de vista. Ah, eu não acredito que eu não vou achar mais. Ai meu Deus do céu. Aqui. Aqui. Droga, ela correu pra lá. Caramba. Pronto. Foi difícil, cara. Ela. Muito rápida. Muito rápida. Mas consegui pegar. Ela tá lá na caixa já. Vocês viram aí. E eu tava com medo de machucar ela. Então foi um pouco difícil, né? É uma barata da terra. Tem alguns tanto bola. Vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro. Cuidado, não mexe aí, cara. Outro tanto bola. Olha aqui, gente. Eu achei uma mini lacraia. Olha isso. Olha isso, olha isso. Tão vendo ela aqui? Espero que tenha caído pra dentro. Caiu. Tá aqui dentro da caixa. Tão duas lacraias, gente. Vamos ver se eu consigo achar mais. Acho que agora não tem mais nada. Isso é muito pesado, gente. Muito pesado. Muito pesado. Deixa eu trazer vocês pra cá. Pronto. Pra vocês verem o que eu tô vendo. O que eu estou vendo. É. Acho que vai ser só isso. Vamos voltar lá pra dentro. Gente. Voltei aqui dentro de casa. Olha isso. Olha a velocidade dessa menina. Deixa eu pegar aqui minha pinça. Porque eu não vou ficar mexendo nela na mão, né? Ela passou aqui, ó. Olha ela ali. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Ó. Olha essa criança. Olha isso, gente. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Olha ela aí. Ó. Essa é a maior. E tem a outra. Gente, esse bicho é venenoso, tá? Então, se você achar ele na sua casa, então é muito cuidado. Deixa eu ver se eu... Se eu acho a menorzinha aqui pra vocês. Mas ela eu acho que vai ser muito difícil achar. Porque ela era realmente bem pequena. No vídeo, infelizmente, a câmera acabou não focando. Então não deu pra ver ela direito. Deixa eu tirar esse galho daqui. Tô olhando pra ver se ela não tá no galho, né? Porque... Eu tiro o galho. Ah, a maior tá aqui. Beleza. A maior tá aí. Agora vamos ver se a gente acha... A pequena. Vamos tirar essa casca também. Não tá na casca. Ok. Então vamos lá. Vamos procurar. Procurar, procurar, procurar. Essas frutinhas eu deixei aqui. Pra ela conseguir retirar a água. Pra ela não ficar com sede. Um estatuzinho bola andando ali. Cadê essa pequena? Queria mostrar ela pra vocês. É, gente. Não vou tá conseguindo achar pequena, não. A grande aí, ó. Grande entre aspas, né? Ela não é grande. Ela é pequena. Porém, a outra era menor ainda. Bom, eu vou tá procurando aqui. Se eu achar, eu volto. É, gente. Infelizmente, não achei ela aqui. Só tá a maior. Que já se escondeu aqui, ó. Ai, peraí que eu tenho que... Olha ela aqui. Ela se escondeu aqui. Tá vendo ela aí? E a pequena... Não faço ideia. Onde ela esteja. Mas ela tá aqui também. É que ela é muito pequenininha. Então pode ser que ela tenha entrado dentro de algum buraquinho. De alguma pedrinha dessa. Alguma coisa do tipo. Mas... Mais pra frente eu vou tá filmando aí de novo pra vocês. Quando eu achar ela. Beleza? Esse vídeo foi só pra... Achar elas mesmo. Colocar aqui. Mostrar pra vocês. Depois a gente vai acompanhando. Se ela vai crescer ou não. Tá bom? Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!